Os caras foram... Cara, tá vendo? Essa história ninguém nunca ouviu, não, cara. Essa parte eu não conto, não. Aí a galera de São Paulo foi lá em Cascavel, viu, né? A gente fez uma apresentação, mostrou o portal. O cara gostou da gente pra caralho. O cara falou, cara, a tua empresa é próspera, mas não tem nada, você não tá apresentando nada. Faz o seguinte, eu vou te dar um tempo aí pra você botar ela pra funcionar. Cara, nós juntamos aqueles três novos e eles foram lá em... Dezembro de 2011. Cara, em outubro de 2012, a gente tinha feito o caralho, meu irmão. A gente consertou a empresa toda e a empresa começou a fazer dinheiro. Meu irmão, de outubro de 2011... Não, ele tinha feito 13,80 no final de 2010. No final de 2011, quando eles foram lá, já faturava 20 mil reais por mês. 20 mil por mês. Quando eles... Quando... Não deu... Quando... Ouve essa... Ouve essa porra, esquece a pizza que você vai... Na hora que você ouvir a história, você vai esquecer. Quando eles foram lá, cara, que a gente fechou a negociação em outubro de 2010, eu tava vendendo 300 mil por mês. Eles compraram a nossa empresa na tese. 51% comparam o controle. Era eu, Javé, Jadson, Os Paulo, Sidney e João. Eles compraram... Pagaram 15,8 milhões. Eu recebi 5 milhões na cabeça, no celular. 5 milhões no Pix. No Pix. Não tinha Pix. 5 milhões ali na conta. Aí, cara, eu falei, caralho, e agora... Mas antes disso, você já tinha pegado uma grana da hora? Tinha, porra, nada. Eu botava tudo no negócio. Não, deixa eu ver. Os caras, 5 milhões, assim, você... Ouve? Você falou, não, 5 milhões. Mas aí, minei. Tati, 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 tati. Mas aí, postei pra ela. Tati, vence a 5 milhões. Não, olha essa história. Olhei pra Tati e falei, caralho, tem 5 milhões na conta. Eu olhando, o telefone tocou. Aí, era os caras... Aí, os caras... Não, calma. Essa história eu ia gostar. Aí, foi os caras donos do colégio. Porque até então, olha só, nós vendemos... Pô, meu... Foi o maior... Foi um negócio, assim... Startup no Brasil não existia. Pô, a gente criou um bagulho, assim... Agora, todo mundo fala nisso, mas não existia na época. E aí, cara, 5 milhões eu recebi. E os caras, que eram donos do colégio... O colégio... O Alfa Plaza, Avenida e o Júnior. Eram três colégios lá. E, porra, eu sempre fui maltratado lá, né, cara? Porque, tipo, eu era de fora. E os caras do colégio vendo o concurso crescer... Os caras... Era carioca. Nem o senhor me tratava mal. E aí, os donos do colégio me ligaram e falaram... Aí, Evandro, tu não quer comprar 20% dos colégios? Eu falei, caralho, meu irmão... Abriu um bagulho com os caras que vêm vender 20% dos colégios. Os colégios mais famosos... Eu falei, quanto é? Ele falou, não é assim. Quanto você tem? Eu falei, eu tenho 5 milhões. Ele falou, então é 5 milhões de entrada hoje. E mais 170 de 10 mil. Olhei pra Tati e a Tati falou, quem tá na merda, na merda tá. Falei, então fica rico e fica pobre. Tome essa porra aí. Eu gastei 1 real do colégio. Mentira. Tô te falando. Aí, pra piorar... Continuou trabalhando na... Pra piorar, larguei a PNT Ciara, fiquei sem salário. Mas aí, cara... É, cara, foi foda. Cara, eu já fiz merda na vida, mas... Não, mas aí eu tinha um salário já como presidente, que me transformaram em presidente da companhia. CEO. Não tinha a menor noção que diabo era isso. De CEO, tá? Da companhia. Aí me transformaram. Mô, eu não vou comer, não. Tá, não vou comer agora também, não. Não, mas... É. Aí, ó... Me transformaram em CEO da companhia. Aí, cara, eu falei o seguinte. A gente falou, porra, meu irmão. Se vende... Pega aí, bolinha. Se vende uma empresa de tecnologia, a gente vende um colégio. Já que a gente comprou que eu sou dono, vamos vender esse colégio. Aí os velhos já queriam sair, já estavam brigando. A gente, porra, meu irmão. Aí tem uma negociação grande. Dá um livro essa merda mesmo. Resolvemos montar, ajustar o colégio. Agora os colégios físicos pra vender também. Aí o grupo dos... Aí eu já tava aqui em São Paulo, meu irmão. Paulista ali, meu irmão, é o lugar. Sim. Faria ali, meu lugar. E eu já comecei a conhecer fundo. Aí era... Aí eu comecei a crescer mesmo como empresário. Aí você esquece serviço público. Aí já viria a chave. E aí o que acontece? Ajeitamos os colégios. Contratamos dois advisors. Dois advisors. O que é advisor? Advais são advogados que vendem empresas. E aí eles falaram, tem que ajustar os colégios pra vender. Os velhos queriam vender. Cara, vendemos o colégio por um X. Quanto que eu recebi na minha conta? Três anos depois, tá? Tô avançando no tempo. Você deu cinco milhões, pagou as parcelas de cento e setenta mil. Tava pagando ainda. Não tinha quitado. Não tinha quitado, era dez mil por mês. Mas aí você ia quitar nessa venda. Não, aí eu não tinha nem venda. Eu ia quitar e eu ia ver o que ia acontecer. O senhor é meu pastor e nada me faltará. O concurso crescendo e a gente querendo vender o colégio, meu irmão. E, porra, só que eu tinha nove vírgula oito por cento da UFACOM. Por que que eu tinha nove vírgula oito por cento da UFACOM? Porque era muito sócio. E aí, cara, nós vendemos o colégio. A minha parte de vinte por cento... Fecha a porta aí, amor. A minha parte de vinte por cento, eu recebi no celular, três anos depois, dezenove ponto oito milhões.